Música Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Quero ver matar ele Eu quero ver matar ele Ei, 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 ei Isso é batalha do bar Então pensava que esse carro Melhor três mano verdadeiro Do que três mano traidor Se liga meu mano Por causa que agora você põe o carro que você colhe Melhor aqui eu Ei, ei, ei Não, não, não faço fristar e a rima pesada que é um sofavinho Cala sua boca porque você é trago Você sabe né, tudo fica quietinho Que que esse moleque aqui tá falando Mas sinceramente isso não é coerente Ha, 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 você tá com tosse E você tá doente Ha, 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 ha aqui na disciplina Não é ha, 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 ha Tipo essa vontade de botar cocaína Enquanto eu vou pegar a diferença Cala sua boca aqui, vamos lá É essa agora que eu chego na barra Não é pra te matar Já para, tira essa rima se é tipo Capado Banguela Você não é porra não Tipo sabotagem, você é o olho de Tandera Então agora eu vou te mostrar Irmão que aqui você não tem de MC a profissão Ha, 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 ha Tá ligado né, parceiro Você quer falar que você é de quebrada Só que cê bate com a roda Eu sou parceiro, vou deixar sua cara quebrada Você fala que é cocaína Cala boca que você é prepotente Eu não preciso gerar porra porque com a rima parceira entorpeza sua mente Então se liga meu nome A maneira é você subir de nível Você vai fazer ficar com a cara do mano Sua cara fica reconhecida Ah, tá ligado meu parceiro É por causa que agora manda o papo reto Cê pensa que vai mandar rima pesada Mas é que esse arquiteto tá ruim então Esse cara aqui é de quebrada Que cola na rima que não proceder Beleza aí, truta aí demorou Você é de quebrada, quebrada não sei Mas pera um pouco que eu faço freestyle Na rima pesada que cê tá pôrbando É, três contra um Quer ser que bosta já tá gaguejando Não, é que ele tá gaguejando Isso que é louco na chuta a voz Você fala muito da quebrada Não é que faz a história quebrada Quem vai falar de nós Entendeu de qual que é as diferenças né mano Cê falou a que nunca declina É que cê falou de cocaína Só que eu corto seu pescoço e cê couco caindo Ah, isso aqui da rima boa Você não herda A quebrada só vai falar de você Quando a quebrada falar merda Então agora você não adianta E a RN chega na hora E o frio inteiro espanca Ah, ah, ah Eu falo da minha quebrada Você não entende rima Não é veste Mas você não sabe tipo John Gadro Cê sabe vai ser o replay Sensacionaleste Vou fazendo esse vácuo mano Sabe aqui não é sequela Você falou da favela Mas quem disse que você corre por ela Que você disse que corre por ela Tá na feitada improvisado Bate de frente comigo parceiro Porque onde você vai ficar esclachado Você quer mandar flipada Bate de frente comigo parceiro Porque agora eu tô falando Vim de fora Foi que na base É uma batalha do gano parceiro Mano que agora eu tô descalocando Boa Sala de papo os MCs Na cara de um trio Uma boia pesada Só pra avisar pra vocês Caso der a terceiro round mano Antes da primeira votação Já vou dar um papo Caso der a terceiro round É só um certo Escolhe um e vai Quem acha que o trio mais criativo Do primeiro round Foi o trio do Adilcinho HMN Fidelix Faz barulho Faz barulho Quem acha que o trio mais criativo Do primeiro round Foi o Matheusão BRNJP Faz barulho 1 a 0 O trio do lado de cá Diozinho Fidelix e HMN Certo? Terminou o comércio 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 Vem 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 Essa batalha do calo Ninguém feita a minha gló Que a frateia quer o que? Soque Essa batalha do calo E o bagulho tá elegante E a galera quer o que? Soque Ei Pega a visão Tá ligado? Tá com peito de time Só que o malek que quer a favela Tá ligado parça porque eu sou o crime Ei Nessa vitória meu mano Cê sabe porque eu sou evado Você é barulho parceiro do que eu Corinthians nesse grupo de rato Cala sua boca né mano Que eu sigo rimando na rima maltrata Cala sua boca você não é o crime Fica suado e que me não se paga Eu sigo fazendo esse verso cê sabe parceiro Ai que gentileza Acelerou o carro que você dirige Eu sou o dono da empresa Acelerou Ha 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 Há ha ha R.N. cheguem já confirma Cê é o dono da empresa Muito fraco empregador Se a empresa é a sua Já logo fecha a firma Então agora de adianta Então eu vou mostrando Que você está no desespero Cê é o dono da firma Todos estão no desemprego Mas você nunca vai conseguir, representa a rua Mas abriu uma firma, e faliu a sua E não pode entrar na rua, e não pode entrar na rua O seu trono diz o pelo teu Não, melhor ficar quieto, você tá ligado que a rua é problema Você é o dono da firma, só que não passa do fantoge do sistema Você sabe, não é tudo o que eu faço, eu fiz, tá ligado no seu caminho Abre essa firma e sei que se foda, eu sou hip hop e eu faço sozinho Não, não faz sozinho, tá ligado? Sabe por que você aqui não faz sozinho, mano? Porque essa batalha, isso aqui é de trio, tem que fazer em três Você é um freguês, até porque, mano, rimando versado Já que você faz aqui sozinho, quer dizer que sua dupla aqui é carregado? Você mandou, eu cala a boca, mando não proceder Só que aqui nessa batalha eu vou acabar com você Foi isso que você disse, agora não proceder É muito fácil falar, difícil é homem vir fazer Nós é vendedor, se liga, passa que eu vou rimar aqui nesse instante Nós é correria, nós é rua, nós representamos os vendedores ambulantes Vamos fazendo esse verso, rimar aqui no combate Porque nós é nós, nós é arte, é liberdade Não virar guerra dos maçãs Vira guerra, tá ligado? Vendedor ambulante Aqui vocês não pegam nada Ambulante, vocês só vendem rima falsificada Eu vou mostrando nessa parada Ninguém carrega ninguém Todo mundo se ajuda Hip hop é o que tem Hip hop é o que tem É, 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 ah Mas quando você viva, você chega só com desenegança Aí você fala que é vendedor ambulante Aí chama ambulância Então pode queimar, não só faz o que agora Aqui rap tá na minha pele Pra você nem chamar ambulância Pode chamar o M.E. Eu sei que a batalha é de trio Você falou isso, eu não é sem proceder Vocês são o trio Entra um dedo do outro e peito o JP Não tem problema, eu faço freestyle E você sabe né, tudo isso é só sensacional Esse moleque fala de ambulância Comigo o seu instante é só terminal Toma, você não entendeu Esse aqui é o caminho Vocês não aguentam, não entram Se acha que aguentam sozinho Corso, se surpreende Mano, sem vitimismo Só que você correu aqui Abaixa o peito e abaixa também seu egocentrismo É, mano Vamos lá, vamos lá pra votação Que na batalha do cara é só um que ganha E o outro Apanha Começou aqui, vamos aqui agora Acho que o Matheusão BRNJP Foi mais criativo no segundo Faz barulho E a gente vai de ursinha HML e Fidelix Foi mais criativo no segundo Faz barulho Salma de palma aí pros meninos aqui Certo, mano Salma de palma mesmo Obrigado de vigor Bola sempre, moleque E quando tiver batalha Vai lá pra palma aí Fabulho é isso, tio Fim Geschäft지는 Há 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 Legenda Adriana Zanotto